A VALIAÇÃO DO ENEM Um tema que todo ano aparece com uma ou mais questões é o tema Trabalho e Energia. O tema Energia está presente no nosso dia a dia, em várias reportagens que falam sobre a preocupação dos governos em buscar fontes alternativas de energia. E existe uma preocupação, em nível mundial, de tentar fazer com que a gente tenha reservas de energia para suprir todas as ações e atividades que precisam, então, desse recurso. Então, a questão de energia é a de fundamental importância para o ENEM. E você pode ter o assunto Energia caindo dentro de temas relacionados à Física, à Química e à Biologia. E por que não dizer de você ter questões que vão abordar o tema Energia fazendo interrelações entre a Física e a Química, entre a Física e a Biologia, ou até mesmo a própria Geografia, já que a Geografia estuda também, com bastante afinco, o tema Energia. Muito bem. É claro que o tema Energia está relacionado à ideia do tema Trabalho, da Grandeza Trabalho. Em Física, Trabalho e Energia são duas Grandezas que têm uma relação muito forte, muito íntima entre elas. No dia a dia, nós dizemos que uma pessoa realiza um trabalho quando essa pessoa faz qualquer tipo de esforço, seja esforço mental, psicológico, físico, nós dizemos que a pessoa realiza um trabalho. E para a pessoa realizar trabalho, ela precisa ter energia armazenada. E ao realizar esse trabalho, ela vai gastar essa energia. Uma coisa que é fundamental falar para vocês agora é que em Física, não é o corpo que realiza trabalho. Na verdade, quem realiza trabalho é uma força. É uma força que atua num corpo, provocando o deslocamento desse corpo. E se vocês olharem nessa primeira imagem que aparece para vocês aí, nós temos aí um bloquinho que está sendo puxado por uma força F, e essa força F provoca, então, o deslocamento. Se há força, se há deslocamento, há trabalho. E se essa força atua na direção do deslocamento, nós podemos dizer, então, que o trabalho dessa força é dado para o produto da força vezes o deslocamento. Força vezes o deslocamento dá o trabalho. Lembrando que a força do Sistema Internacional de Unidades é dada em newtons, o deslocamento em metros, e o trabalho é dado em joules. Muito bem. Se uma força realiza trabalho, o que o sistema tem? O sistema tem energia. É necessário que haja energia para que nós tenhamos a realização de trabalho. E qual seria uma definição básica de energia? Que a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Se um corpo tem energia, se o sistema tem energia, uma força ali presente pode, então, realizar trabalho. Muito bem. A partir do momento que souber qual é a variação de energia que nós temos no sistema, nós podemos saber qual o trabalho que está sendo realizado. Isso é muito importante. O trabalho pode ser medido pela variação de energia de um sistema. Bom, como vocês sabem, o Enem não trabalha com conteúdos, trabalha com habilidades. E há três habilidades relacionadas com o tema energia. Essa habilidade é uma habilidade muito ampla que vai envolver vários tópicos da mecânica, que é o estudo do movimento dos corpos e das causas do movimento. Então, dentro da mecânica, claro, o assunto energia está presente. E logo, logo, nós vamos resolver uma questão que vai envolver a utilização da energia em sistemas mecânicos. Habilidade 21. Utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Então, dentro da termologia e dentro do magnetismo, nós podemos ter questões que trabalhem também com o assunto energia. É comum cair em questões no Enem que trabalhem, por exemplo, com o consumo de energia elétrica de alguns aparelhos. Isso é um tema muito recorrente, até porque há uma preocupação do governo em tentar diminuir o consumo de energia para evitar riscos de apagões ou problemas maiores do que tange ao fornecimento de energia elétrica. E a habilidade 23. Avaliar as possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e até mesmo econômicas. Essas três habilidades dizem respeito, então, ao tema energia. É claro que a habilidade 23 fala de uma energia de uma forma mais holística, mais ampla. E a primeira questão que nós vamos aí resolver vai falar exatamente sobre essa aplicação da energia. Bom, a questão diz assim. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas e de difícil acesso. A cidade cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras e de subsistência e pesca. Na região que possui uma pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. Gente, essa informação é mega importante. A incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Quando você lê que existe ali um rio cortando a cidade, você imagina que a ideia de você produzir energia a partir da água, do movimento da água, energia hidráulica, energia hidrelétrica, seria a opção mais interessante. No entanto, ele deixa bem claro que esse rio tem outras utilidades para a cidade. E quem sabe você trabalhar ali com uma usina hidrelétrica, que você tem que represar a água e quem sabe ali inundar algumas lavouras, não seja a opção mais interessante. A opção mais interessante diz respeito àquela informação que eu frisei, que a incidência solar é alta o ano todo. Ora, se você tem uma incidência solar alta, por que não aproveitar a energia do Sol para você produzir energia elétrica? Por isso que a resposta correta é a letra D, a fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega até a superfície ali do município, da cidade. Então a opção mais interessante é a energia solar. Quando nós falamos em energia solar, nós lembramos do calor, da energia térmica, né? E calor é uma forma de energia. Calor é uma forma de energia que se transfere entre dois corpos, enquanto entre eles houver uma diferença de temperatura. Dentro do estudo da física, você aprendeu que existem duas modalidades de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que muda a temperatura de um corpo, calculado pela expressão Q é igual a MCΔT, sendo M massa, C calor específico e ΔT variação de temperatura. E o calor latente é aquele que trabalha com a mudança de estado físico, calculado pela expressão Q é igual a M vezes L, sendo M a massa e L a constante de calor latente, que tem relação com a substância e com o estado físico que o corpo se encontra, ou melhor, com a mudança de estado físico que vai ocorrer. Bom, calor é energia. E o calor pode ser utilizado nas máquinas térmicas. As máquinas térmicas foram inventadas no século XVIII, no final do século XVIII, começo do século XIX, quando ocorreu a Revolução Industrial, e elas foram importantes para produzir as primeiras máquinas a vapor que foram utilizadas nas indústrias têxteis lá na Inglaterra. Até hoje, as máquinas térmicas são usadas, não mais como máquinas a vapor, mas como máquinas que funcionam com combustão. O que nós temos, por exemplo, no motor de automóvel, é uma máquina térmica. O que você tem no motor de automóvel? Uma fonte quente, que é o cilindro, onde entra o calor, proveniente da queima do combustível. Esse calor é convertido em trabalho. Qual é o trabalho? O movimento do carro. E há uma parcela de energia perdida para o ar atmosférica, perdida através do motor, através do escapamento, que você acaba não aproveitando. Toda máquina térmica funciona assim. Ganha calor de uma fonte quente, parte do calor é convertida em trabalho, e uma parte é perdida com uma fonte fria. Uma coisa que preocupou muitos físicos quando fizeram as primeiras máquinas a vapor diz respeito à perda de energia que você tem em uma máquina dessas. E eles tentaram construir um sistema ideal que transformasse todo o calor em trabalho. E eles viram que isso era impossível. E daí surgiu uma lei, chamada a segunda lei da termodinâmica, que diz que você não pode construir uma máquina térmica que converta todo o calor em trabalho. Em todo o processo energético, há uma perda de energia na fórmula de calor, aumentando a entropia, aumentando o grau de desordem do universo. Muito bem. A segunda questão que nós vamos resolver agora vai falar exatamente sobre máquinas térmicas. Essa questão diz, o motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para o que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser usada para a realização de trabalho. Isso significa que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... Muito bem, pessoal. Se nós temos uma fonte quente e temos uma fonte fria no funcionamento de um motor, significa que parte da energia vai ser perdida para a fonte fria e fica impossível você transformar todo o calor recebido em trabalho. Então, na verdade, as transformações de energia vêm desse fato, que parte da energia vai se convertir em trabalho e parte vai ser perdida para uma fonte fria. Ou seja, a realização integral de trabalho é impossível, porque você não consegue converter todo o calor em trabalho. Por isso que a resposta é a letra C. C de coração. E é claro que dentro da mecânica, há o conceito de energia mecânica que é estudado dentro desse conteúdo. A energia mecânica pode se dividir em dois tipos. Energia cinética e energia potencial. Energia cinética é a energia de movimento de um corpo, calculada por M e V ao quadrado sobre 2, sendo M a massa e V a velocidade do corpo. Energia potencial é a energia armazenada por um sistema físico, que a qualquer momento pode se convertir em trabalho. Essa energia potencial pode ser gravitacional, quando o corpo tem altura. A equação da energia potencial gravitacional é MGH, M massa, G a aceração da gravidade, H a altura. E a energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2, sendo K a constante elástica, X a deformação, e E, claro, é a energia dada em Joules. Aí na montanha-russa, o carrinho começa com uma alta energia potencial gravitacional e uma baixa energia cinética. E à medida que ele vai andando na montanha-russa, ele vai perdendo energia potencial gravitacional, ganhando energia cinética, aquilo que dá aquele arrepio gostoso dentro de você, que faz você querer voltar na montanha-russa muitas vezes. Bom, dentro do assunto trabalho e energia, há um teorema muito importante, que é o Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética que esse corpo vai apresentar. E, pasme vocês, ano passado nós tivemos duas questões do Enem que precisavam do Teorema da Energia Cinética para resolver as questões. Uma dessas é essa que vai aparecer agora. Questão número 3, uma análise criteriosa do desempenho de Bolt na quebra do recorde mundial de 100 metros rasos, mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir no tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt já havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo, mais ou menos, pessoal, 40 km por hora. O cara é rápido mesmo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Veja, não tem nenhuma indicação de equação a ser usada. Você vai ter que lembrar, das suas aulas de física, que trabalho é igual à variação de energia cinética. Primeiramente, os tiros usados. Massa do Bolt, 90 kg. Tem uma massa maior que a minha, claro, ele é mais alto. Velocidade inicial, zero, sai do repouso. Velocidade final, 12 m por segundo. Qual é a ideia? Trabalhar com o trabalho igual à variação de energia cinética. Ou seja, o trabalho vai ser a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é zero, porque ele sai do repouso. E a energia cinética final é dada por m, V ao quadrado sobre 2. Massa 90, velocidade 12 ao quadrado, vezes por 2, o que vai dar um trabalho de 6.480 joules. Ou, colocando em notação científica, 6,48 vezes 10 é a terceira joules, resposta letra B. Esse é o trabalho, então, realizado por Bolt nesta prova. Nós podemos perceber aí, que esse tema, energia, ele é muito importante. Ele vai estar, sim, presente na sua prova. E eu pediria que você tomasse bastante cuidado com este assunto. Busque, então, informações sobre energia dentro da termologia, dentro da mecânica, dentro da eletricidade, pois, certamente, você será inquirido sobre esses assuntos. Espero que esta aula seja bem útil para você e desejo para você uma ótima prova. Faça com cuidado, faça um carinho, que tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Um grande abraço e até mais! Tchau!